E nessa manhã nós estivemos aqui na Secretaria de Saúde da cidade de Maringá para falar a respeito dos casos de zika vírus e dengue que foram confirmados na cidade. Pois é, infelizmente nós não gostaríamos de estar aí notificando, mas temos sim 4 casos confirmados da doença, 3 casos autóctones adquiridos no município e um caso importado. Então divulgamos hoje também os números da dengue, que são 50 casos confirmados e 786 casos notificados. Isso realmente nos deixa preocupados. Ela aproveitou para falar qual o meio que a Secretaria de Saúde está trabalhando para evitar que se espalhe e também como o cidadão pode ajudar. Bom, desde 2015 nós já intensificamos as ações no combate à dengue. Hoje nós também envolvemos os agentes comunitários de saúde, então nós temos aí em torno de 600 pessoas entrando nas casas das pessoas e identificando focos no mosquito. O objetivo realmente é esse. Só que não depende somente do poder público, isso que tem que ficar muito claro para a população. Depende de cada um de nós, de cada um fazer a sua parte. Para combater o mosquito não pode existir água parada. E aí E aí Não mel diz